Se acontecesse a seguinte hipótese, eu vou entrar com a ação de execução contra um título executivo, só que o cara já faleceu, um imitente. Eu vou entrar contra o espólio, né? Para me qualificar os herdeiros, eu não tenho, na certidão de óbito, só me fala o nome da viúva. Só me fala lá que ele deixou dois filhos maiores. Mas eu não tenho nenhum dado desses dois filhos. Como que eu vou prosseguir a minha execução? Legal. Obrigado pela sua pergunta. Primeiro ponto a se fazer é investigar se já há inventário. Então vê no local da morte, faz uma pesquisa no site do tribunal, vê se há inventário com o nome do falecido. E hoje também existe o arrolamento extrajudicial. Então tem uma página na internet, é o sistema chamado SENSEC, que é o sistema que consolida as informações dos cartórios, que você consegue pesquisar se não foi feito o inventário extrajudicial, o arrolamento extrajudicial. Porque às vezes as pessoas não entram na justiça, mas vão num cartório de qualquer lugar do Brasil, e eles fazem lá o arrolamento. Às vezes você não está encontrando nada, porque já foi feito extrajudicialmente. Então depois você anota aí, SENSEC, tá? SENSEC, procura SENSEC no Google, que vai aparecer, dá para você fazer uma busca eletrônica por arrolamento extrajudicial. Ah não, não encontrei nada, não tem arrolamento extrajudicial. Você vai entrar com execução, vai colocar no polo passivo, justamente espólio do fulano de tal, ou os seus herdeiros, uma vez que não tem conhecimento se o inventário foi aberto ou não. Porque se você coloca o espólio no polo passivo, você precisa indicar para o juiz quem é o inventariante. Então tudo aquilo que você não souber, você coloca na petição inicial. Olha, estou entrando contra o espólio ou contra os herdeiros, uma vez que não tenho conhecimento se há espólio. Já fiz pesquisa, prova lá no processo, já fiz pesquisa, não aparece espólio em lugar nenhum. E os herdeiros cujo nome são desconhecidos. É assim mesmo. O juiz vai citar por edital os herdeiros do fulano de tal, cujo nome é desconhecido. Você não tem como ser obrigada a adivinhar, a descobrir. Agora, existe um sistema, tá? Existe um sistema chamado CRCJUD. O que é esse sistema? É o sistema que interligou todos os cartórios de registro civil do Brasil. Você pode pedir na sua petição inicial que o juiz consulte o CRCJUD para descobrir o nome dos herdeiros daquele falecido. Porque aí o juiz, eletronicamente, ele bate o nome do falecido e ele vai encontrar em qualquer cartório de registro civil do Brasil a certidão de nascimento dos filhos. E aí você vai emendar a sua petição inicial. Então dá para usar o CRCJUD. Agora, se atente. Tem juiz que não conhece esse sistema ainda. Talvez você vai ter que apresentar esse sistema para o magistrado. Porque é um sistema novo. É um sistema que não tem nem seis meses. E ele ainda foi pouco divulgado. Só que só os juízes têm acesso a ele. Os advogados, não. Então, sempre que você não conhecer os dados do inventariante, você nem sabe se tem spoiler ou não, e o nome dos herdeiros, você vai qualificar que você está entrando contra os herdeiros do fulano de tal cujo nome é desconhecido e cuja qualificação é desconhecida. Você não vai deixar de entrar por conta disso. E aí você vai pedir na inicial que o juiz te ajude a descobrir quem são essas pessoas. Beleza? E isso pode ser feito no juizado. Pode. Sem nenhum problema. É claro que você vai encontrar alguns cabeças duras que acham que qualquer coisa que você pede a mais no juizado caracteriza aí é contrário ao princípio da celeridade. Para mim, essa é uma das maiores besteiras que alguém pode falar. Mas você vai encontrar. Então, nesse tipo de caso, quando você já sabe que tem dificuldade, eu sempre recomendo justiça comum. Sempre recomendo justiça comum. Para evitar no juizado você pegar algum juiz que vai falar não, essa consulta é contrária aos princípios da celeridade que regem o juizado e vai extinguir a sua execução. Eu sempre recomendo justiça comum quando você já sabe que pode ter algum problema sim. Mas, teoricamente, pode sim. Tá bom? Legal. Obrigado pela sua participação. Espero ter te ajudado. Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau.